Eu, lá atrás, quando eu era jovem, eu era estatizante. Como diz, né? Quem até os 20 não foi de esquerda, não tem coração. Quem depois dos 30 continua de esquerda, não tem cérebro. Pode filmar, repete. Depois dos 30, pode ser o cérebro. Repete. Até os 20, quem não foi de esquerda, não tem coração. Se depois dos 30, continua de esquerda, não tem cérebro. E depois dos 30, apodreceu o cérebro. Tem pessoal que insiste ali. Minha ponte é um país que deu certo. Não tem.